A CIDADE NO BRASIL 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 durante as minhas A verdades A CIDADE NO BRASIL Vem a ser de volta, por que isso menina, aqui mesmo seu beijo, seu bocadelo. Esse galo ele é meio toido. Hein? Esse galo ele fica assim. Ah, o galo, acho que ele tá sem a galinha, ele tá nos atrasóis. É? É, você manda a galinha pra curar a parceira dele. Ó, ele é viado. Tá pra fazer meu parceiro. Ele tá pra montar, né? Não sabia de cima, pode fechar, fechar.